Eu estou perdido e não consigo ver o meu porto de abrigo Eu prossigo e fico perdido neste labirinto Então sinto e não minto ao dizer que estou faminto Porque toda a minha vida foi como um braço partido E se tu me disseres que tudo faz sentido Eu procuro nos meus livros a história do cupido Não acerta nem flecha nesta vida inesperada Conselha não te expressa de chamar amor à miúda errada O tempo é que dita e o destino vem com o tempo Aproveita a tua vida vivendo um momento de euforia Desespero seja eu qual for Diz-se a felicidade endurando toda a dor A quem te sorri tu retribui sorrindo A quem não te sorri tu continua sorrindo Leva a vida a sorrir apesar de não teres vontade Pois ela é importante e tem de ser vivido em igualdade Existe falsidade, ignorância e esquecimento Sou quem não controla que esquece todo o sentimento A união faz a força juntamente com a humildade Foi a regra que me puseram mal saí da maternidade Quem digas da conta abaixo mas tu tens de ser forte O tempo vai gritar tudo até a hora do teu amor Mantenha a tua postura às bem ser solidário Acalma-te e relaxa para controlares vocabulário Por isso eu não encalho quando me metem no fundo Tento supir sempre pois não é o fim do mundo Dentro escala dos objetivos chega lá e convence A tua vida está escrita lápis só a ti te pertence Mas quando existe lápis existe uma borracha Quando passa por cima do carvão tu te encalma e relaxa Quando o que foi apagado tu podes voltar a escrever Mas desta vez escreve a caneta para toda a gente ver Eu estou perdido e não consigo ver o meu porto de abrigo Eu prossigo e fico perdido neste labirinto Eu estou sinto e não minto ao dizer que estou faminto Porque toda a minha vida foi como um braço perdido Eu estou perdido e não consigo ver o meu porto de abrigo Eu prossigo e fico perdido neste labirinto Eu estou sinto e não minto ao dizer que estou faminto Porque toda a minha vida foi como um braço perdido Ainda era menino já tinha o caminho traçado Uns nascem num berço de ouro toda a gente desveja o rap Muitos conseguem a diferença